Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar, me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim, eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você Se for por você